Dizinha Anderson Ferreira Dizinha Anderson Ferreira Dizinha Anderson Ferreira Dizinha Anderson Ferreira Baró do espiraculho Piripiripiriquete Cava aqui minha amada No meu xevei Piripiripiripiriquete É só que o amor Não tenho caminhonete Piripiripiripiriquete Cava aqui minha amada No meu xevei Ele não quer nada na vida Ele só quer mesmo na sua vida Que ele quer beber cachavo Foi bom de papo, fui chegando nela Não demora o mundo e a gente pintou Falei que era empresário e tinha um arraio luxo Ele simplesmente toca e conquista a sua emoção de dançar E nos meus beijos quentes ela se amarrou No final da festa fiz uma prova de amor Ele não vai não Piri, 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 piriguete Trova que me amada no meu chavete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, piri, piriguete Trova que me amada no meu chavete